Olá pessoal de casa, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Joel Correia e no vídeo de hoje eu vou fazer um pé, vamos dizer, um peso de porta. Se vocês querem saber como que eu fiz esse peso de porta, fique até o final do vídeo e no final vai tacando aquele joinha. Nós precisaremos de um cano PVC tamanho 100, cortado do tamanho de sua preferência, uma tesoura, um fundo de garrafa pet, mais ou menos desse tamanho, não precisa estar simétrico, precisaremos de uma junta de cano, isso aqui é opcional, e precisaremos de uma corda, precisaremos de um pouco de argamassa, a quantia vai depender do tamanho do recipiente que você for usar. Vou colocar isso dentro do cano, para não deixar que a argamassa vaze para o outro lado. E a garrafa pet você vai colocar assim, dentro do cano PVC, para a gente colocar nossa massa aqui dentro. A massa não pode ficar muito grossa e também não pode ficar muito mole, então eu gosto dessa textura aqui, mas se você preferir que seque mais rápido, pode deixar um pouco mais grossa, tá? Nunca muito rala, ó, tá bem cremosa, bem homogênea. Então, pessoal, seria basicamente isso daqui, ó. Provavelmente, talvez, não sei, vai ficar um pouco torto. Eu vou tentar dar um ajuste nesse cano aqui, dentro. Eu ia usar este. No entanto, esse aqui não coube a corda, eu tentei mudar, não deu certo. Aí eu peguei um cano PVC mesmo e cortei e coloquei aqui dentro. Gente, vocês vão limpando assim a beiradinha, que geralmente costuma ficar uma sujeirinha, mas depois ela sai. E tentem também procurar deixar a massa um pouco mais dura, para não acontecer isso, ó, porque ficou mole. Entende? Eu vou tentar ver se eu deixo isso aqui simétrico, porque era para ficar assim. Aí quando fosse pegar, pegava por essa cordinha. E daqui a pouco eu mostro o resultado de como ficou o afazer, o meu peso de porta. Olha só como ele ficou bonito, bem acabado. Gente, vocês podem usar a criatividade de vocês. Olha só que top que ele ficou. Eu me inspirei em alguns que eu vi na internet, só que eles usavam garrafa pet. Usavam outras coisas. E, gente, eu usei esses papel, ó, esses papel de parede, que eu achei que é muito prático, sabe? Eu não sou... Tipo, na verdade, eu não tinha nenhuma tinta aqui. Aí eu usei. Olha só, fazer um pretão desse jeito aqui. Eu acho que ia ficar show de bola. E, gente, vocês podem usar EVA, vocês podem usar papel de presente, vocês podem usar corda, até mesmo uma corda para enrolar ele, assim, passando cola quente. Usar a criatividade. Eu queria uma coisa mais simples, uma coisa que fosse bonita e que fosse muito simples. E que, tipo, ficasse bem legal, ó, secou aqui dentro, ó, ficou muito bom aqui dentro. Ele dá uma descolada, sim, mas eu acho que é porque eu fiz o cimento um pouco mais fino. Então, gente, vocês podem fazer ele mais grosso, que eu acho que mais grosso ele não vai descolar, tá? Mas ele não solta, não, ó. Eu peguei, ó. Dá até para fazer uns exercícios, ó, de academia com ele. Achei que ele ficou muito bonito no cantinho. Ficou bem legal mesmo, eu gostei, tá? Espero que vocês gostem. Ó, eu fiz ele com imitação de pedra, para ver se ele fica bacana. Ó, até que dá um efeito show de bola, né? Eu gostei bastante.